Olá a você, tudo bem? E hoje aqui é a professora advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Recife, em Pernambuco. E hoje vamos falar de um assunto interessante. Vez ou outra as pessoas nos procuram, as pessoas querem saber, doutora, achando que está cheio de direito, às vezes não tem, outras vezes ele pensa que está toda errada, doutora, mas eu digo, não, você tem o direito, aí tem o direito, entendeu? Então essa é a nuância, é o dia a dia do advogado, essa é a nossa, é o que nos impulsiona estarmos aqui, trazendo essas matérias para você, essas informações. E hoje nós vamos falar de um assunto, eu acho interessantíssimo, tá certo? Vamos falar sobre dicas sobre nome sujo. Eu estava vendo reportagens, né, que infelizmente o brasileiro está aí todo, né, enrolado, está aí a dificuldade, os cartões bloqueados, os créditos ali cada vez mais restritos, tal, mas em meio a tudo isso, e também tem aqueles que são, ó, nota 10 ali, os bancos estão de olho nele, as instituições ali, para conceder um crédito, para algo, existe a situação do cadastro positivo, depois eu vou falar sobre isso, depois eu vou fazer outra aula falando sobre registrato, uma situação do Banco Central do Brasil, eu fiz um artigo, coloquei no JusBrasil, tá, e está sendo um sucesso, as pessoas estão vendo bastante esse vídeo, vendo essa matéria que eu escrevi falando do registrato, tem informações que o cidadão desconhece, tá, e eu vou fazer um vídeo depois, depois desse eu vou fazer um vídeo sobre registrato, tá, mas hoje eu vou falar sobre as principais dúvidas sobre nome sujo. Por quanto tempo, doutora, eu não paguei mesmo não, não paguei, doutora, meu marido ficou desempregado, estou na pior, eu tenho que escolher, eu pagar a conta eu como, então, vamos comer que é melhor, né? A gente tem que comer para poder ter força, para poder trabalhar, para pagar as contas, tá certo? Então, não paguei as contas, doutora, meu não está sujo, por quanto tempo? Olha, a lei diz que pode ficar no máximo até 5 anos registrado nos cadastros de SPC e Serasa, o máximo de 5 anos, depois disso, prescreve, o que é prescreve? Entendeu? A lei não quer dizer, preste atenção, a doutora Fábio está ensinando as pessoas serem desonestas, de forma alguma, tá, de forma alguma, eu estou dizendo que existe aquele tempo, para não ser uma prisão perpétua, uma coisa perpétua, você está ali, não, existe um tempo, depois daquele tempo, o débito continua, sim, senhora, continua, e ainda, olha, os juros ali sendo reajustados, tá? Sendo reajustados, o débito continua, portanto, você deve honrar, deve pagar, no tempo oportuno, você deve pagar, você não pode, prescreveu, não deve nada, prescreveu, você deve, sim, senhor, você deve, sim, senhora, fique bem atento a isso, o que é justo, é justo, tá certo? Mas, só pode esse tempo. É, quanto tempo a empresa coloca no SPC? Doutora, eu devia, quando foi 3 dias, eu estava no SPC, pode não, né, doutora? Pode sim, pode, pode sim, depende do contrato que foi firmado, depende do critério da empresa, a empresa estabeleceu, quando firmou o contrato com você, estabeleceu que, após 24 horas de efetivo atraso, ela tem direito de lhe colocar nos órgãos de crédito, é o direito dela, é uma opção dela, é uma, eu digo assim, uma disposição dela, tá certo? Então, fique bem atento a isso, doutora, não espera, menino com 15 dias me botaram no SPC e Serasa, não pode, né, doutora? Pode sim, fique bem atento a isso, tá? É, é, que tipo de dívida pode me negativar? Qualquer tipo de dívida, qualquer tipo de dívida, tá certo? Mas, geralmente, são aquelas dívidas bancárias, aquelas dívidas que você faz com o contrato, aquelas dívidas e tal, mas, qualquer tipo de dívida, inclusive, dívida alimentícia, tá? Eu estou devendo pensão alimentícia, aí a minha mulher vai lá e coloca, pede lá para o judiciário, já existe discussão legal acerca disso, que pode colocar o nome do devedor de alimentos nos cadastros de restrições de crédito. Então, tenha cuidado com isto, cuidado dos negócios jurídicos que você formula, tá? Tá? É, é, quanto tempo para retirada do SPC? Hoje, hoje, ainda tem a lei, ainda vige, né, a gente chama, a gente está na vigência, que diz após 5 dias depois do pagador efetivo pagamento, ou do acordo. Por exemplo, você deve R$ 1.000 e parcelou os R$ 1.000 em 5 parcelas de R$ 200. Quando você paga a primeira, a empresa já tem a obrigação, o dever legal, de retirar o seu nome, você não pagou ainda as outras 4. Mas quando você pagou a primeira, já deve tirar até 5 dias. Esses 5 dias já estão sendo, inclusive, objeto de estudo nas turmas superiores, né, no STF, STJ, no STJ, tá? Sobre a possibilidade de redução. Ou seja, com esse e-mail, com essa internet, com essa velocidade, com essa tecnologia, você não acha que é um tempo muito, muito extenso, 5 dias, para retirar o seu nome, depois que você pagou o liquidório? Eu quero me ver livre, isso aí você esperar 5 dias é muito. Então, eles têm, eles estão com uma proposta aí de diminuir, mitigar esse tempo, chegando para 48 horas, 2 horas, 48 horas, ou 24 horas, ou 3 dias. Eles estão vendo isso aí. Mas, por enquanto, hoje, ainda hoje, vige a situação dos 5 dias para tirar. E negociação indevida, negativação indevida. Doutora, colocaram o meu nome de forma indevida no SPC. Eu não estou devendo nada. Eu nunca tive, doutora, meu nome inscrito em canto nenhum. Olha, doutora, eu fico sem dormir quando eu estou devendo. Já viu isso? Eu chego que tem cliente meu assim, queridos. Tem. Você pensa que não? Tem pessoas maravilhosas ainda. O mundo ainda tem gente muito boa, rapaz. É, tá certo? Então, o que é que acontece? Ela chega, doutora, eu não devo nada. Eu sou simples, doutora. Olha, eu sou uma pessoa assim. Eu sou, sabe? Mas, eu digo, eu sei, minha filha. Eu sou advogada também, simples. Eu conheço o seu dia a dia, porque é o meu. Tá certo? Mas, minha querida, doutora, eu pago minhas coisinhas tudo certinho. Doutora, colocaram o meu nome no SPC. Doutora, eu não devo nada. Aí, sim. Já tem entendimento, inclusive, do STJ, dizendo que a negatensula, tá? Inclusive, do STJ, a negação indevida, é passível, sim. Tem indenização por dano moral, tá? Eu não devo nada. Eu faço tudo, fico sem domingo. Apagar minhas contas. Aí, vai, e uma empresa, por um problema administrativo qualquer, ela coloca indevidamente o meu nome no cadastro de SPC Serasa. Portanto, eu tenho o direito, sim, de ser plenamente indenizada pelo dano, efetivamente suportado. Que, inclusive, diz que é o dano em reípsa. O que é isso, dano, dano? Essa mulher agora falou difícil. O que é o dano em reípsa? O dano em reípsa é aquele dano que eu nem preciso comprovar que eu sofri. Porque o próprio ato já diz que ali é conveniente, é oportuno, é justo que eu seja plenamente indenizado. Que o cidadão seja plenamente indenizado, tá certo? Então, se a empresa colocou de forma equivocada, de forma equivocada, o nome do cidadão no cadastro de SPC e Serasa, negativou indevidamente, obrigatoriamente tem o dever de indenizar o cidadão. Mas, convenhamos que o cidadão já tinha dez, era uma pessoa ali negligente, ele já tinha dez inscrições no SPC e Serasa, devia a Deus e o Mundo ali. E foi mais uma. Mas essa uma empresa que colocou o nome dele, ele, de fato, pagou. Tá, essa daí, doutora, olha, essas outras dez empresas eu tava devendo, mas essa eu paguei. Eu não tô negativo, não, doutora, me botou no SPC. Eu tenho direito também, né, doutora, o dano que a senhora falou há pouco? Não, não tem. Tá, você tem que solicitar a empresa, olha, retire meu nome. Você vai de forma administrativa, retire meu nome, tá? A empresa pode dizer, é, mas o senhor já tem mais dez, não vai... Tá, tudo bem, mas retire. Aí, se a empresa resistir, a gente vai discutir isso judicialmente. Tá, se a empresa resistir, não, mas a gente vai deixar. O senhor já teve dez, ia ficar onze, não vai valer nada. A gente colocou de forma indiscriminada também. Não pode. Fique bem atento a isso, tá? Como descobrir se eu estou inadimplente? Existe uma forma de descobrir? Claro que existe. Existem os cadastros de créditos, tem várias plataformas na própria internet. Existe a situação do PROCON. Existe a situação de você se conduzir ao SPC, ao escritório do SPC no seu estado. Aqui em Pernambuco, é ali no Círculo Católico, não é? Ali na Rua do Riachoeiro, número 105, edifício Círculo Católico. Geralmente, muitas vezes, eu peço lá. E às vezes, eu vi até o cliente, doutora, eu peguei isso aqui no Lan House, vai dar uma taxa lá, qualquer, e pega no Lan House. Já tem situação que eu já vi, também, que tem algumas plataformas que liberam de forma gratuita para o cidadão fazer esse tipo de pesquisa. Então, essas são as dicas da doutora Fátima Burejo. Fique bem atento, o que é certo é certo, o que é justo é justo, o que é correto é correto. Se você deve, deve pagar, quando eu devo, vou procurar pagar, se eu não posso pagar, eu vou tentar negociar, vou fazer alguma coisa. Mas, queridos, é bom andar correto, tá certo? Essa foi mais uma aula da professora Fátima Burejo, diretamente aqui de Recife, Pernambuco. Burejo, Advocacia, tudo de bom para você, fique conosco, curta essa orientação, compartilhe aí nas suas redes, tá? Converse e fique atento a isso, né? Direito tem, direito não tem, e cada caso concreto deve ser observado. Fique conosco e outras dicas virão. Tchau!